MÊS MISSIONÁRIO 2023 Ooooooi! Bem, que outubro é o mês dedicado às missões, você já sabe. Mas, sobre o tema e o lema deste ano, você sabe? Vou te contar! Mas, primeiro, estaremos com os corações reunidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Aqui, no canal Altieres dos Santos, tem um vídeo bem legal falando só sobre missão. Depois confere! Para lembrar, as Pontifícias Obras Missionárias, POM, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Anualmente, organizam durante o mês de outubro a campanha missionária. Todas as arquidioceses, dioceses e prelasias são convidadas a promover ações locais que animem as comodidades a colaborar com projetos missionários que atuam nas áreas de assistência social e evangelização, nos países mais carentes do mundo. Neste ano de 2023, as ações missionárias estão voltadas para a preparação do 5º Congresso Missionário Nacional, que acontecerá em Manaus, nos dias 10 a 15 de novembro de 2023. Já pensando também no 6º Congresso Missionário Americano, que será realizado em Puerto Rico, em 2024. Muita coisa boa vindo por aí! Por isso, o tema escolhido foi ID, da Igreja Local, aos Confins do Mundo. Acompanhado da inspiração bíblica escolhida pelo próprio Papa Francisco, que é Corações Ardentes, Pés a Caminho. Não é por acaso que é igual a do ano vocacional. Essa frase diz respeito à passagem dos discípulos de Emmaus, que estavam tristes voltando para casa, Mas tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, e a alegria voltou ao coração deles. Tanto que imediatamente foram anunciar, falar de Jesus. Essa história está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Hoje, nós somos os discípulos, sim, piririm, eu, você, todos nós. E precisamos conhecer mais sobre Jesus, conversar mais com Jesus, ouvir mais o que Jesus nos ensina. Somente assim, é que entenderemos um pouquinho de seu amor, e seguiremos na missão de evangelizar, levar a Palavra de Deus. Tem mais! Para ilustrar a campanha missionária 2023, foi criada uma arte bem bonita e bem colorida. Olha só! Para começar, um pé, com as cores que representam os cinco continentes. É o chamado para a missão, ir até os confins do mundo. Pois são os pés que nos levam à animação, à alegria missionária de evangelizar. Completa uma imagem de coração, a arte da cultura indígena amazônica, marcado pela cruz, que nos identifica como cristãos, irmãos. Não parece até que o coração está batendo? Na arte, vemos ainda uma rede, que lembra as 279 igrejas locais deste nosso imenso Brasil, nas diferentes atividades da única missão da igreja, que é evangelizar até os confins do mundo. Não se esqueça! Ide, da igreja local, aos confins do mundo. Ah! O mês missionário também nos lembra que podemos, ou melhor, devemos falar de Deus através da oração e da ação. Seja com ofertas em dinheiro, ou com o próprio testemunho. Por isso, em todas as igrejas do mundo, no penúltimo domingo de outubro, que será nos dias 21 e 22, realizaremos a coleta missionária, onde toda a quantia ofertada será enviada integralmente para a missão universal. Legal, né? Ainda temos... Curiosidade Curiosíssima Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira das missões, é quem nos dá o melhor exemplo de missão. Atender ao chamado de Deus Ela, quem cedo, nova, atendeu ao chamado para a vida religiosa e com apenas 15 aninhos, tornou-se freira. Terezinha, encontrou na prática do amor cotidiano do dia a dia, o seu caminho de perfeição. Mesmo com a vida reclusa, ou seja, sem sair do convento, Terezinha buscou sempre cuidar de seus pequenos atos de caridade e cuidado com os outros, realizando inúmeras obras sem buscar reconhecimento. Aceitava a crítica em silêncio, mesmas que eram injustas e sorria. Sorria para as irmãs que eram desagradáveis com ela, rezando sempre, é claro. Eis o nosso exemplo de ação e oração. E se você quiser saber mais sobre essa doce menininha, assiste ao vídeo aqui do canal Altieres dos Santos, mais tarde. Não podemos esquecer que São Francisco Xavier também é padroeiro das missões junto com Santa Terezinha do Menino Jesus. Sendo assim, como Santa Terezinha, vamos começar com a oração e depois partir para a ação. Correto? Vem comigo! Deus Pai, Filho, Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazeis-nos viver nossa vocação de discípulos missionários, como graça e missão. Inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes ao escutar a vossa palavra e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo, queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe, Missionária, rogai por nós! Amém! Que Jesus te abençoe, Nossa Senhora, te guarde e te proteja, e que a nossa vida seja o que Deus deseja. E se você quiser meu sorriso ver, envie o link deste vídeo para seu coleguinha também aprender. Tchau, tchau!